Frost MC Desde o que sempre ocupada esteve se divertindo Ao manchar o chão com a poeira de todos os seus amigos Custe o que eu vou falar de mim, você não vai passar E não importa quantas vezes eu tenha que te matar Eu deveria imaginar, não era frisky afinal Era você por trás de tudo, quem causou todo esse mal Você matou os meus amigos, não terá o meu perdão Seu genocídio acaba aqui, assassina de irmão Todo mundo acumulado me fez ser o que eu sou Um demônio sem quietade, destruído de amor A verdade por trás do jogo, eu que sou o jogador Que joga com suas vidas, que ama causar a dor Vamos lá comediante, me mate mais uma vez Pois voltarei muito mais forte e enfim eu te matarei Vê se entende de uma vez, você só parte do meu jogo Mesmo se ela retetar, eu matarei todos de novo Me acerte se puder, de mim você não vai passar Assassina de irmão, eu irei te fazer pagar Acabarei com o seu jogo, a roça termina aqui Sou o seu ponto final, quero a força e vai cair Eu não irei parar até seu sangue escorrer Na posse da modifica, eu vou te fazer morrer O love ia aumentar, me mate o quanto quiser Pois saiba no final, sou a química de pé Todo amor que recebi não preencheu o meu vazio A humanidade me feriu, agora todos vou ferir Você nunca, jamais vai entender meu objetivo Vou continuar voltando enquanto você estiver vivo Mesmo se voltar, estarei aqui pra te parar Os ossos vão te perfurar, não importa o quanto tentar Eu irei te manter aqui até ver você desistir Você pode insistir, mas ainda vou persistir Vamos encontrar o seu irmão, no fim eu sou vencedor Essa é a minha missão, a todos trazer a dor O seu sorriso não me assusta e nem vai me intimidar Morte a centenas de vezes, eu sempre vou resetar Não ligo se é feita de love, não te deixarei passar Nem que lutemos pra sempre, seu coração vou perfurar O meu plano não falhou, foi apenas adiado Eu sou a determinação e de você não resta nada Me acerte se puder, de mim você não vai passar O assassino de irmão, eu irei te fazer pagar Acabarei com o seu jogo, a roça termina aqui Sou o seu ponto final, cara, você vai cair Eu não irei parar até seu sangue escorrer Na posse da uma difícil, eu vou te fazer morrer O love ia aumentar, me mate o quanto quiser Pois saiba no final, sou a química de pé Está um belo dia lá fora Pássaros cantando, flores desabrochando Em dias como esse, crianças como você Te viram queimar no inferno Teve a ter me evitado antes Era só questão de tempo, até o jogador matar a todos E quer saber, comediante? Eu sou o assassino de irmão Me acerte se puder, de mim você não vai passar O assassino de irmão, eu irei te fazer pagar Acabarei com o seu jogo, a roça termina aqui Sou o seu ponto final, cara, você vai cair Eu não irei parar até seu sangue escorrer Na posse da uma difícil, eu vou te fazer morrer O love ia aumentar, me mate o quanto quiser Pois saiba no final, sou a química de pé